Você sonhou com água limpa? No card deste vídeo eu tenho uma playlist e sonhos com água. Dê uma olhada porque os vídeos vem a somar na busca pelo aumento do seu saber. Uma pessoa comentou, ela disse que ela teve um sonho onde ela subia uma ladeira carregando um balde de água limpa. Se você sonhou nesse sentido, subindo com água limpa alegre, se agradeça de coração, porque as coisas estão funcionando conforme você está desempenhando o seu papel na vida desperta. É possível sim ser íntegro e ambicioso ao mesmo tempo. É saudável, mas é claro a ambição positiva, aquela que não venha interferir no espaço alheio. A água limpa representa muita coisa positiva, como saúde, como recursos ali de ordem financeira para alimentação. Era um balde de água limpa, então a sonhadora é uma pessoa que quer o bem para todos. Ela se preocupa com mais pessoas, ela é muito altruísta. Bom, um sonho como esse pode ser uma resposta do seu subconsciente por uma prospecção mental ou por uma prospecção comentada. Você pode ter falado com alguém antes de dormir sobre como pretende resolver os seus problemas, mas você pode ter falado consigo mesma. E ao dormir você tem um sonho nesse sentido. É uma resposta positiva. Continue a atuar com esse timbre mental que as coisas vão dar certo. Quando uma pessoa prospecta de uma forma equivocada o seu futuro, a pessoa também pode sonhar e ter um sonho negativo, onde seria uma resposta do subconsciente, uma alerta para que a pessoa reveja os seus projetos, reveja o seu formato com o qual pretende atuar para resolver os seus problemas. Porque a psique, o timbre mental do sonhador está carecendo de reforma, de ajustes. quando você está subindo, você está se elevando. As coisas vão melhorar. Mudanças positivas estão em andamento na sua vida. Prezado internauta, eu quero agora que você alargue um belo sorriso no seu rosto, porque quando você vem para o meu canal, o seu pavilhão mental vai clareando mais e mais à medida que você se permite ser iluminado, porque o escopo espiritual do meu trabalho aqui no YouTube prospecto bem para todos e indistintamente o amor cristão, que desconhece limites e fronteiras. Tão somente por esse poder de empatia cristã divina, você sai sim do meu canal. Poderoso, preparado como um cavalo de corrida para vencer, pode ter certeza. Obrigado por seu like, se inscreva no meu canal e ative o sininho para me seguir, porque quem me segue, segue o bem e bote um sorriso largo no seu rosto. Porque se você chegou no meu canal, prova que você e vocês são sim os sonhadores mais amados da Via Láctea, porque o meu trabalho eu faço sempre com muito, muito amor. Muita gratidão por assistir aos meus vídeos.